Oi gente, eu sou a Grace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se seu sininho está ativo, se você realmente é inscrita no canal. E não se esqueça de curtir o vídeo. É isso aí. Vamos curtir o vídeo, meninas. Porque, olha, essa é a melhor forma que vocês têm de ajudar o canal a crescer, de pagar artesã, pagar pelo conhecimento. E, se der, por favor, compartilhe nas suas redes sociais para que esse vídeo atinja mais pessoas. Porque eu tenho certeza que, com isso, vocês vão estar ajudando outras pessoas por aí. Esse Brasil é enorme e tem muita gente sobrevivendo com a venda de pano de prato. E agora, no final do ano, é a hora dessas pessoas, dessas amigas nossas, ganhar um dindizinho bonitinho. Então, está na hora, gente, de fazer, quem trabalha com pano de prato, fazer pano de prato de uma forma bonita, diferenciada, montar kits de dois panos de prato, num saquinho bonitinho e começar a oferecer. Porque esse vai ser um ano também difícil, um Natal também difícil, onde os presentes vão ser todos presentes lembranças. E eu tenho certeza que aquela sua amiga vai lembrar que você vai fazer isso. E tem muita gente... E, olha, vamos dar valor ao artesanal. Se você vai comprar alguma coisa, alguma lembrança, compra um produto artesanal, compra um produto de uma artesã, tá? Porque assim, vocês ajudando, a ajuda vem para vocês também, tá? Então, nós vamos fazer este pano de prato, este barradinho aqui, ó, gente. Super bonitinho. Olha, um babadinho de pregas. O passo a passo está bem detalhado. Eu tenho certeza que, independente se você está começando agora ou se você já tem experiência, todas vão conseguir fazer com nível de acabamento legal, tá? É, super bonitinho, ó. Espero que vocês gostem da aula. Ela foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Já vamos nos preparar para o Natal, meus amores. Novembro vai passar rápido, daqui a pouco estamos em dezembro. Vamos arrumar a nossa casa, vamos arrumar, animem-se para fazer a árvore de vocês. Traz o Natal para dentro da casa de vocês, porque a energia do Natal é uma energia muito boa. E eu tenho certeza que a energia do Natal vai fazer o final de ano de vocês ser bom e o início ser melhor ainda, tá? Ó, então, gente, para fazer esse barrado de pano de prato, vocês vão precisar de um tecido para pano de prato. Vocês vão comprar o tecido de pano de prato que vocês costumam comprar aí na casa de vocês. Vão fazer bainha nas laterais. Procura fazer uma bainha bem estreitinha e fininha, tá? Porque isso interfere no acabamento do pano de prato. E quem acompanha aqui o canal sabe, já viu, que eu faço barrado nas duas extremidades. Eu faço um barrado, que eu chamo barrado principal, que é um barrado mais decorativo. E na outra extremidade, eu faço um barradinho, que eu chamo barrado secundário, que é um barradinho estreito. E ele tem na beiradinha dele um elozinho de tecido, que é para a dona de casa pendurar na sua cozinha. Isso aqui agrega muito valor, principalmente se você vai comercializar, tá? Eu sugiro que faça, porque pano de prato ele é vendido em todos os lugares. Então, quando o seu tem um diferencial, ele vai ser mais procurado, tá? Se você não sabe fazer e quer aprender o barrado principal e esse tipo de bainhazinha aqui, já tem um vídeo aqui no canal, onde eu ensino três tipos de acabamento para o pano de prato, tá? Então, eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Agora, vamos aos materiais. Para fazer a base do barrado, vocês vão pegar um tecido, um retângulo de tecido, que no assim ele vai ter dez centímetros, tá? E no assim ele vai ser três centímetros a mais que o seu pano de prato, porque eu quero que sobre um centímetro e meio aqui para fazer o acabamento, tá? Esse nosso barradinho, ele vai ter um babado. Ó, ele vai ter um babadinho assim. O babado eu escolhi esse tecido aqui para compor. Então, no assim, aqui nós temos doze centímetros, no assim. E no assim, ele tem o dobro da largura do seu pano de prato, tá? Porque nós vamos fazer pregas, vai ter um babado de prega. Em cima desse babado, eu vou colocar um bordado inglês esticado. Ele não vai ser franzido, não. Então, esse bordado inglês, ele vai ser do tamanho da largura do pano de prato. Mas a gente vai fazer assim, a gente vai cortar ele com dois centímetros a mais. Aí depois, nas laterais, vocês vão dobrar meio centímetro, umas meio centímetro e passar uma bainha. E vai ficar o acabamento assim, ó, na lateralzinha, tá? Na parte de cima, nós vamos utilizar esse aviamento aqui. Esse aviamento, gente, ele é super baratinho e é uma imitação do passafita, tá? Ó, é uma imitaçãozinha do passafita, que nós vamos colocar aqui em cima. E ele é super baratinho. Ele dá beleza à peça e torna ela mais barata também. E vamos utilizar também um lacinho. É um laço de tecido, tá? Esse lacinho aqui é um laço diferente. E já tem aula dele aqui no canal. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo, aqui embaixo, o link da aula desse lacinho aqui. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Esse laço, gente, ele serve pra decorar várias coisas, tá? Aqui tá num tamanho menor, que é pra pano de prato. Mas vocês podem utilizar ele em várias peças que vocês vão fazer. E agora vamos à execução da... A primeira coisa que nós vamos fazer é preparar o babado, tá? A tira que a gente vai fazer o babado. Então, vocês vão dobrar a tira assim ao meio, frente com frente. E fazer um pezinho de máquina aqui. E um pezinho de máquina aqui, tá? Se você não sabe o que é um pé de máquina, é uma unidade de margem de costura. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Um pé de máquina é a distância entre essa costura e a beirada do tecido, tá? Se vocês quiserem aprender tudo sobre pé de máquina, tem um vídeo aqui no canal já falando sobre pé de máquina. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só clicar, gente, e vocês já vão direto pra lá, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Agora eu vou diminuir essa margenzinha aqui, sem cortar aonde nós costuramos, tá? Porque essa costura aqui é só pra dar o acabamento na lateralzinha do nosso babado, tá? Então, aí agora nós vamos... Aqui tá o avesso pra fora, nós vamos botar o avesso à frente pra fora e passar essa tira de tecido assim, ó, dobradinha. O nosso babado, ele vai ser assim, ó, com tecido dobrado, porque aí ele fica mais armadinho, mais deitadinho direitinho, tá? Aí vai ficar assim, ó, gente, tá? A tira de tecido assim, isso aqui vai ser o nosso babado. Então, pra colocar o nosso babado, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso pano de prato, dobrar ele ao meio, ó, dobrou ele ao meio, dá um piquezinho aqui. A mesma coisa nós vamos fazer com esse babado, tá? Dobrou ele ao meio, você vai dar um piquezinho aqui, é claro que você vai dar um pique na parte onde está aberta, né? Então, eu sei onde é esse meio aqui e onde é esse meio aqui, tá? Aí o que é que nós vamos fazer, ó? Tecido do pano de prato, avesso pra cima. E aqui o tecido do babado. Eu vou estabilizar o meio desse babado aqui, ó, pique com pique. A beirada do babado, na beirada do barrado. E a beirada aqui é a mesma coisa. E vai ficar assim, tá? Essa é a melhor forma de distribuir as pregas de forma homogênea, tá? Vai ficar desse jeitinho. E nós vamos começar a fazer as nossas preguinhas. A prega, gente, é assim, ó. Aí começa aqui do meio, ó. Faz um beliscãozinho, mais ou menos, da altura do dedo, tá? E deita ele pro lado que você quiser. Deitou ele. Vamos alfinetar, tá? Aí, ó, sei lá, bota uns dois dedinhos aqui. Aí levanta aqui também um outro beliscãozinho. Da altura do dedo, tá? Depois que você já tiver feito alguns, você vai ficar já craque. Aí você vai distribuir essas pregas de acordo com o que você queira, né? Maior, menor. Eu gosto de fazer as pregas todas por um lado só. Mas isso também é o gosto da pessoa, tá? Você pode variar. Desse jeitinho aqui, tá? A mesma coisa nós vamos fazer desse jeitinho aqui, ó. Desse outro lado aqui, gente, tá? Então, o que vocês têm que observar é que ele fique na direção da beiradinha do pano de prato, tá vendo? Porque aí ele vai ficar, não vai ficar torto, né? Feito isso aqui, o que nós vamos fazer? Aqui em cima, nós vamos pegar o nosso bordado inglês, já com a bainha pronta. Com a frente dele pra cima, nós vamos colocar aqui em cima direitinho, ó. E vamos fazer uma costura na beiradinha, pra ele ficar estabilizado aqui, tá? Esse meu bordado inglês, ele tem 5 centímetros. E o meu babado ficou com 6, né? Porque 12 foi dobrado ao meio. Então, eu vou fazer, vou dar uma cortadinha, uma diminuída nesse meu babadinho aqui, tá? Nesse meu bordado inglês. Só pra ele ficar um pouquinho mais curto, que eu quero que apareça mais babado, tá? Aí você vai ver aí o tamanho do seu bordado inglês. E é só fazer isso aqui, ó, gente, tá? Dobrou e corta na altura que vocês quiserem. Dobra no mesmo tamanho, claro. E eu vou cortar aqui, tirar só um centímetro, só pra ele aparecer mais, tá? Pro meu babadinho ficar mais aparente. Então, eu vou lá pra máquina fazer isso. A gente vai fazer uma costura na beiradinha do tecido. Aí vai ficar assim, ó, gente, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O babadinho, tá? Com essa beiradinha aqui aparecendo. Vocês vão observar aqui, ó. Aqui tá retinho, babado. E aqui também tá retinho, babado. Eu até na hora que eu coloquei, eu botei um alfinetezinho aqui, ó. Pra ele ficar sempre retinho. Depois eu tiro o alfinete. Mas agora é legal botar o alfinete pro babado ficar na posição certa, tá? Ok, aqui. Aí agora nós vamos vir com a base do nosso babado, tá? Muita gente já conhece esse tecido. Eu já utilizei ele aqui outras vezes. É um tecido tricoline. Os meus babados, meus barrados, são todos com tricoline, tá? Na parte... Se o seu barradinho, ele tem desenho e o desenho dele tem uma direção, na parte da cabeça do desenho, tá? Você vai virar um centímetro, passar e vincar, ok? Aí aqui, ó, nós vamos dobrar ao meio. E aqui, fazer um pique pra ficar estabilizado o nosso barradinho. O barrado com o avesso pra cima, você vai botar aqui, ó, pique com pique. Onde tá o pique aqui, ó? Pique com pique e estabilizar. E vai alfinetar as duas laterais assim, tá? Quando tem babado embaixo, eu costumo fazer o quê? Eu costumo colocar um ferro aqui, passar o ferro, porque aí o ferro vai esticar esse tecido, tá? E assentar o babado. Tá? Que aí vai ficar sentadinho. Nós vamos alfinetar toda essa babada. Desse jeitinho aqui, todo alfinetadinho. Aí, nessas duas laterais aqui, você vai ver que sobrou um centímetro e meio, né? Esse um centímetro e meio, nós vamos dobrar aqui pra dentro. Dobra rente ao tecido, tá? Do pano de prato. Desse jeitinho aqui. As duas laterais dobradas. Isso aqui vai ajudar no acabamento, tá? Claro que cada pessoa tem o seu jeito de fazer. Se você tem o seu jeito e ele é eficiente pra você, beleza. Aí, nós vamos fazer aqui, nessa lateralzinha, uma costura de um pé de máquina, tá? Com retrocesso aqui no início e aqui no final. Desse jeitinho aqui, já costuradinho. Então, essa lateral aqui, esse barradinho, ele vai lá pra frente, tá? E vai lá pra frente. E isso aqui vai ficar penduradinho. Então, vocês vão observar que com aquelas dobraduras que nós fizemos, casou aqui direitinho, tá? O barradinho tá no lugar certinho. Aí, nós vamos passar e fazer, é... E alfinetar, tá? Aí, tá aqui, ó. Tá alfinetadinho. O que que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura, gente, aqui na beiradinha. Aqui do lado, aqui e aqui. Isso feito, nós vamos colocar o nosso aviamento aqui. Se você quiser utilizar um passafita, realmente, pode utilizar. Se você quiser utilizar uma oficianinha, o aviamento que você tiver disponível aí, tá? Eu tô utilizando esse aqui porque ele é bem, mas bem econômico, gente. Porque ele é bem baratinho, tá? E o efeito dele, o visual dele, fica bem legal. Então, eu vou cortar com um centímetro a mais de cada lado, tá? Porque é o ideal pra fazer o acabamento aqui na lateral. Depois que nós costurarmos o barrado, nós vamos colocar ele aqui na beiradinha. E passar uma costura embaixo de onde está, aqui embaixo na beiradinha e aqui em cima e nas laterais, tá? Aí, aqui, ó, gente. Agora, nós vamos passar, colocar esse aviamento, tá? Ele tem frente e verso. O lugar que ele é mais gordinho, que é mais alto relevo, ele é a frente, tá? Então, claro que vamos colocar com a frente pra cima. Dobrou aqui, ó, um centímetro. Colocou aqui na beiradinha. Não estica, é repousando, tá? Porque se você esticar, vai deformar o aviamento. Então, coloca aqui. Se quiser utilizar o alfinete, pode. Tranquilo. E aí E aí E aí E tá aqui, ó, gente, o barradinho. Olha que barrado bonitinho, tá? Só aqui já tá super bonitinho. Se vocês quiserem fazer um patch-a-plique, vai agregar mais valor. Mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com patch-a-plique, porque não sabe fazer o caseado, porque patch-a-plique leva mais tempo na execução, então, consequentemente, a peça vai ficar mais cara. Então, eu venho com a proposta do lacinho. E esse lacinho aqui é um lacinho diferente. Olha o formato dele. É aqueles lacinhos, é um lacinho especial. Esse lacinho aqui parece muito aqueles lacinhos da árvore de Natal, tá? Então, vocês vão colocar... Eu já falei que tá na descrição do vídeo, né, o link da aula de laço. Esse laço vale a pena aprender a fazer. Aí você vai colocar o laço onde você quiser. Tem artesã que gosta de colocar aqui, ó, no meio, tá? Eu já não tô querendo mais colocar aqui, porque fica muito lugar comum. Mas você pode colocar aqui na lateral um lacinho. Você pode colocar o lacinho no meio, mas aqui no meio, ó. Tá vendo? As pontinhas encostando pro final do lateral, ó. Fica aqui assim no meio, ou na outra lateral, no meio, ou aqui em cima. Aí você vai ver, gente, o que agrada mais e você pode variar. Você pode fazer um conjunto com os mesmos tecidos, né? Um kit de três ou dois panos de prato e cada um deles com um lacinho num lugar diferente, tá? Isso é o gosto do freguês. Eu vou colocar esse meu lacinho aqui, ó, nessa lateralzinha aqui, beleza? Aí assim, como que vai colocar esse lacinho? Eu vou, você pode colocar ele no lugar, alfinetar e fazer uma costurazinha aqui, ó, no meio, assim. E dois pontinhos aqui pra ele ficar ajeitadinho. Você pode fazer o ponto invisível. E você pode, que é o que eu vou fazer agora, a primeira colagem eu vou fazer com a cola de tecido, tá? A cola pano. Porque a cola pano, gente, ela é um... Ela é econômica, porque ela economiza o seu tempo, tá? Porque o tempo que você leva ajeitando, estabilizando, você tá colando. Ela cola muito bem tecidos, que ela não endurece o tecido, ela já é própria pra isso. Então, ela vai colar o seu tecido direitinho. O seu lacinho vai ficar bem colado, tá? Sem dor de cabeça. Não vai aparecer atrás a costura, né? Não é muito cara. Esse vidrinho aqui, esse aqui é uma qualidade boa, tá? É uma marca boa. Aquela marca que tem tintas de tecido e tudo. E é no setor de tinta pra tecido que você vai encontrar essa cola de tecido. Pelo menos onde eu compro é nesse setor. E eu paguei nessa daqui. Vocês vão encontrar entre 12 e 15 reais, tá? Mas tem tamanhos menores. Você vai estabilizar aonde você quiser. Eu vou botar ela assim, meio enviesadinha, tá? Depois de estabilizado já com a cola, você pode vir com o ponto invisível, mas não precisa costurar ele todo. É, em alguns lugares, fazer um pontinho só pra dar mais firmeza a peça, porque você sabe que a dona de casa, hoje em dia, ela é muito prática. Então, ela usou o pano de prato, geralmente, bota lá de molho, que é assim que eu faço. Bota lá de molho, no sabão em pó e depois joga na máquina, bate na máquina. Ninguém lava mais nada na mão, tá? Então, ó, tá prontinho o nosso barradinho de pano de prato. Olha que barradinho bonitinho, gente, delicado. Ele é muito gostoso de fazer, fácil. O avesso dele, ó, fica todo embutidinho. O acabamento perfeito. Façam, tá? Façam no passo a passo. Sigam o passo a passo. Depois que vocês seguirem o passo a passo, que se acostumarem a fazer este modelo, eu tenho certeza que vocês vão, depois, vão começar a pular etapas, porque aí vão estar mais seguras. Mas nada que foi feito aqui, impossibilita uma pessoa que tá iniciando na costura a fazer, tá? É só o querer, é só o capricho, o cuidado, o gosto, né? O bom gosto na escolha dos tecidos, na combinação dos tecidos, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam, gente, de curtir o vídeo. Curtam o vídeo, tá? Que isso vai, agrega muito valor ao nosso canal, ajuda o nosso canal a crescer. O YouTube começa a indicar o canal pra outras pessoas e ajuda outras pessoas também, gente. Porque tem muita gente que tá, assim, ajudando a renda familiar com as vendas de pano de prato. Final de ano tá aí. Eu tenho certeza que vocês fazendo pano de prato bem bonitinho, embalagem legal, vocês vão ter uma venda bem legal também, tá? Grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.